Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês esse bolo do Batman que eu fiz. Agora a gente tá na era muito de super-heróis, né? Aí eu tô mostrando pra vocês que eu tô deixando o meu chantilly cremoso, tá? Eu coloquei umas gotinhas de corante preto, tá? Pra ficar cinza, porque a minha cliente queria um bolo cinza. Então eu coloquei umas gotinhas de corante preto da Mago, tá? Eu fiz aí o meu alisamento que eu já mostrei pra vocês milhões de vezes, né? Eu uso uma régua, é uma régua escolar, ela é de inox. Eu comprei em papelaria, eu uso ela apenas pra confeitaria. Eu vou umedecendo a régua numa água morna e vou passando aí no meu bolo. O cinza, se você passar a espátula muito quente, né? A água estiver muito quente, você vai manchar o seu bolo, tá? Aí eu tô mostrando pra vocês, tá? Ele mais de pertinho e mudando a luz pra vocês terem uma noção de a cor direitinho que ele tá. Porque tava parecendo que quando eu tava gravando, tava no celular, tava parecendo lilás. Mas é um cinza, tá? Peguei o meu palitinho com um papel toalha e fui limpando aí a borda. E vamos para a nossa confusão do dia. Então, gente, a cliente me mandou dois modelos de bolo. Um era cinza com a borda amarela, porém, era um bolo todo de pasta americana e a borda era um cinto amarelo. E ela queria que eram feitos estilo rosetas, mas não é rosetas, tá? É estilo rosetas com um bico, ou seria o 32 ou o 31, tá? Que, na minha opinião, a foto que ela me mandou. Só que ela me mandou dois bolos. Um cinza com cinto amarelo e um amarelo, bolo todo preto, com essas rosetas pretas embaixo. E ela me disse que queria o bolo cinza, mas que a parte de baixo seria igual ao do bolo amarelo. Então, eu achei que ela queria a parte de baixo preta. Depois, eu fui e mandei para ela, eu olhando as conversas direitinho, eu vi que ela queria a parte com esse efeito, porém, amarelo. Porque ela queria estilo ao bolo cinza que ela tinha me mandado. Deu para entender, né, gente? Então, aí, eu tinha feito todo o meu bolo já com o bico 32, tá? E eu terminei o meu bolo achando que tinha arrasado, né? Depois, eu fui parar para pensar e ver direitinho o que a cliente tinha me pedido. Eu vi que era o contrário. Eu fiz aí de pasta americana, tá? Eu imprimi o molde desse Batman aí, gente, porque por incrível que pareça, é super difícil de fazer a mão. Então, eu imprimi e fui riscando na pasta americana. Então, eu fiz um símbolo aí do Batman para a gente colocar na parte de cima. Quando eu vi que eu tinha realmente errado a cor, que ela queria daquele estilo, porém, amarelo, eu simplesmente fiz tirar essa parte de baixo. Ficou manchada aí um pouquinho, mas como eu ia passar o amarelo por cima, não tinha problema. Gente, e um detalhe, eu adorei, sabe, essas manchinhas que deu no cinza? Eu achei que ficou bem bonito. Eu tô pensando aí em um trabalho bacana para a gente fazer, hein? Às vezes, usando, assim, essa questão de só marcar um pouquinho o chantilly. Achei que ficou muito bonito. Por mais que deu errado. Essas marquinhas que ficaram pretas aí no bolo. Então, eu vim com o bico 31 e vim fazendo aí toda a minha borda, tá? E foi assim que o nosso bolo ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. E, gente, sempre escute o cliente. Ah, vai dar trabalho tirar. Não, não vai dar. Você vai ganhar a confiança do seu cliente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Curte a nossa página lá no Facebook, hein?